Agora é a essência do R.A.V. O seu madruga depois do L.S.D. Vem aqui papai era eu vou bater Cê tá ligado mano que agora é na função Tô gastando insativa nessa missão Mas cê sabe meu mano não é submisso Estado Islâmico, o seu cú faz compromisso Eu vi chapado do L.S.D. Fazer o piro na tua irmã, ela engravidou Porra, fazer o que? Deixa eu te falar como é que faz negão Tô fazendo esse rap, caralho, que é gastação Eu sei fazer, mas tu não, então basta vacilando Falou da minha irmã, com ela eu tenho afeto Ao contrário da tua mãe, com você Ela deixou fluir o feto Cê tá ligado mano que agora é nessa função Por que que ela deixou Desenvolveu o feto, esclerosadão Passeiro, eu te falo que o rap é marola Te falo que o rap é marola Conheço sua irmã, com dentro e fora Com dentro e fora, gau Pô, quem pegou nessa treca Só quem chapou desse beco, gau Cê falou da minha irmã, meu mano E agora eu faço a prece Falou que conhece ela de dentro e por fora Eu vou te fazer uma pergunta Quem que não conhece? A irmã dele é puuuuuta Eu, a irmã dele é puuuuuta Puta, 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 puta Deixa eu te falar que isso não perturba Cuidado com a tosinha, nem caia no rumo Deixa eu te falar como é que faz negão Falou da minha mina, meu mano Não sei se cê sabeis Agora ela tem dezesseis Mas cê sabe, meu mano, que o peixe não caiu na rede Na peça do braço, a Bruna cê pegou ela Ela tinha treze Passei o peru até de manhã Meio dia comi sua mãe E sobremesa, a puta da tua irmã E aí? Por que que acabou a gente, cuzão? Barulho pra quem gostou das rimas do Enigmático Sativa Pera aí que ficou parecido Oh, na moral, tem muita gente pra decidir Um a zero o Enigmático Essa Bruna é surfistinha Caralho, a pagão é o seu rarulho Oh, cacete Ai, 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 vocês me deu Ah, não, 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 não Oh, oh, deixa eu te mandar um papo Boleiro na bunda de sua irmã, meu saco Deixa eu te mandar um papo Meu saco vai ter raspado Cê tá ligado, meu mano, agora cê fala em saco Mas muda de papo e não fala de irmã Cê sabe que agora, meu mano, eu já tô letrado Agora o flow que é contungente, meu mano Agora tá destringente Mas cê sabe, meu mano, se for de bater Ou arrancaria seu dente Oh, nesse jeito, inteligente É um Kamasutra inteligente Deixa eu te mostrar como é que faz com a tua irmã Depois de quatro e meti até de manhã de novo Cê tá ligado, meu mano, que agora é Nessa sessão falando Kamasutra Com a sua irmã eu dei a picada de corpião Não, não, deixa eu te falar como é que faz com a rap Tá ligado A picada de corpião Trazando por um lado, trazando por um lado Você tá ligado, meu mano Não, mano, que agora eu já chego E é no talento Sétimo é pra mandar flow Vou ver mais daqui e ser um sereno Ah, mano Começa a pular porque sabe qual é Nem vou mandar ser trança de ré Nem vou falar qual é Nascer homem, vai esquecer mulher Cê tá ligado, meu mano, que eu pulo Mas agora você é um brocha Cê vive pulando tipo um piruá De uma pipoca Opa, de uma pipoca Cê tá pulando e descendo na piroca Esse vídeo é pesado, eu te matei, mas sim Não, tá bom Era pra quem acabar Era pra quem acabar Era pra quem acabar Era pra quem acabar Cê tá ligado, meu mano, seu versacareta Enigmático Eu gosto de você Barulho pra batalha Quem gostou mais das irmãs do Sativa Enigmático Foi 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 Tchau, tchau.